E aí não me respondesse o que é que é aquela cena no canto superior direito. O que? Nem ouvi. QPS, QPS acho eu. QPS? Sim, eu tenho uma coisinha branca a dizer 60 QPS. Q, 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 Q. Será que é um barco? Não pode ser, ou ativaste aí alguma merda? Ora bem, então e agora... Olha os platoons, olha os platoons, find platoons, create a platoona. Está certo, caralho. E agora o que é que podemos fazer? Play? Q4, BF4, o que é que eu posso fazer no BF4? Não joguei, vejo. Quase é daqui, caralho. Sim, carregas, olha, vais ao lado esquerdo em cima, onde diz Battlefield 5, tem lá uns trocinhos, clicas, tens BF5, BF1, BF4. Ya. É só merda, só merda, só merda, só merda, só merda. O que é que eu quero jogar afinal? Que imoda. Quase é TDM? TD quem? TDM. TDM? Isto tem TDM? Desde o BF3, desde o TDM, caralho. Ah. Quer dizer, acho que já no VAT Campanidas tinha. Nem me lembro. Olha, sabes o que mais? Vamos ir cá lá assistir. Ou então não, porque está cheio. Mas se eu sou um gajo que se come arroz e gosta, come sempre arroz. Ah. Então, se gostas de conhecer o Ronaldo, caralho, um rei, coisa. Nunca mais a par. Olha, mas tipo. Deixa eu ver se são todos gays, não? Nós dois estamos aqui, certo? Não. Quem é que é o party com isso? Sou eu. Então manda vir, chuva. Pois, mas estava a ver se arranjava servidores, dá tudo gays ou caralho. Faz esses meninos. Mas coisas pequenas, não vais para um de 60, 80, ou 100, ou 200. Vamos para aí com 5. 5 com 5. Deve estar a cenhar. Isto não tem servido a quase nenhum. Em dominação, você deve capturar e manter os objetivos. Os seus revisores vão começar a bombar quando o jogo sair. Eu já vi esta merda. Para quem está sempre com as introduções. Meu, foda-se. Será que vamos entrar? Estás a fazer loading? Quem? Tu. Não. Por agora estou aqui a ver os servidores. Ah. Onde é que eu entro no servidor? Ah, quem está a faltar em queue. Deixa eu entrar. Já entras? Não. Eu já. Ah, deve estar a faltar um lugar. Eu agora fiquei em queue. Eu ainda não vi onde é que trocámos. Ah, mas estamos na mesma squad e tudo. Foda-se. Violência. Onde? Não, não melhorou muito. Não, não melhorou muito. Ok. Vamos ter para 10x11. Vais morrer, morrestes. Queres que eu te empreste no meu portátil? Queres? Opá, cala-te. Olha onde é que tu estás tirando uma vez vivo. E quanto menos tempo eu estiver em combate, menos vez de novo. Enemy hit. Matar é que está de grilo. Eu estou a ver como é que faço spawn. Clicas no meu nick e spawnas. Não deu. Bem claro. Todos os outros são guys com a função da nossa equipa, é? É. Opa, mas vocês morrem, todos os que vão agir. Confirme-se, faz, revive. Ué, ué, foda-se. Espera, não posso, não posso. É, não podes? É, 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 é. Arranhão, é, é. Eu estou a ver a luz ao fundo do túnel. Não. Arranhão. Olha, eu sou uma guysa. Não tens que ficar por causa das guysas, não? Tu é que tem que ser uma que é para eu poder olhar. Não. Ei, foda-se, deu-me. Vá, vá, tu, tu, por amor de Deus. Olha que eu não estou aqui para... Ah, tá. Anda, cala-te, caralho. Anda, puta, levando-me também. Tu vais ficar com o braço tudo curado. Ah, foda-se, é um coador, é. É para dar sangue. Enemy hit. Foda-se, o guys não falha uma. Tu realmente não estás... Também podias ter uma cor diferente para eu saber que eras tu. Sabes que o personagem dá para personalizar, não é? És... Tipo um aranjo florescendo. Eu consigo matar-os da própria equipa? Não. Chezer. Estou a curtir. Agora que eu ia lá. Tá. O guys com a pistola é pior do que eu. Ah, foda-se, esta merda. Veja ali de pistola. Paz, quem é esta? Ou não? Eu não lembro qual era que eu tinha. Esta. Oito! Era essa. Ah, isto tem um objetivo! Ah, isto tem um objetivo! Já agora. Estás a sonhar, meu. O que é isto? Objetivo. Isto tem um objetivo qualquer. O que é? Olha, já podia ter deixado uma rica para poder spawnar em ti. Não é? Coisas. 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 Estou indeciso entre assaltos ou o médico. Olha, olha, olha. Isto que é. Dominique. Bem, bem. Para andar... Eu sei. Para andar atrás de ti, tem que andar de médico e já estou a ver. Olha o gajo no colhado! Numa coisa de água! Ah, ah? Ah, como caralho! Foda-se a água! E aí? Onde é que tu estás? Morto. Já spawn em mim. O que é que tu vies ter feito? Porque eu nasci em primeiro. É. Mentiroso. Estás muito longe, caraca! Eu estou a ver a luz! Estou a ver a luz! Aí é um cantieiro! Estes parecem tapetes, foda-se. Hein? Sempre que eu ir para a stream do Miller, ele está sempre no chão. Foda-se. Caralho! É, mas não, é só uma vez. Eu é que eu não sou a toda. É que tu dizes a primeira vez. Caralho, me dê esta merda para DX11. Estava a puxar menos flupo só do do que em DX12. E não me está a dar os breaks. Foda-se, ali um sniper ao fundo na torre. Mas estou com menos FPS. É, isto está bem fluido, está muito bem, muito bom, muito fluido isto. Em DX11, se metes em DX12, dá-te breaks. Isto está com DX11, não é? Não sei o que é que está. Puxa-me pelo CPU, em DX12. Ainda não me sei nada lá dos gráficos. Foda-se, estou a jogar em médio, eu estou com 80, 90, foda-se. Estão aí dois ou três dentro dessa... Foda-se, é aquela merda que eu estava aqui de Battlefield, quando pôs merdas, acima que eu aproveitaste um crédito, um acaso, e isso, rapaz, estragou o jogo. Isso é a minha opinião. Aí outro. Aí outro. Estavas a fazer reload e ainda nem tinhas morto o gajo. Ah, isso. A melinha. Ah, ah, ah? Ah, pois. Estava aqui ao teu lado morto, estou a ver-te. Sim, então, o que estava a carregar ia aparecer outro. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Estavas com uns olhos de sangue. Eu vi. Estava-te a faltar o sangue. Eu vi. Estás a armar-se de caca, velho. Foda-se. Estás a personalizar o movimento na mira. Depois do... Quando fazes golpe, foda-se. Mas tem que andar as tuas para a cara toda. Se quiseres. É, mas depois quando fazes golpe fica muito acelerado. Olha o Miller. Estás para a boca. Tens uma cruz verde por cima da cabeça. Ah é? Até já podes ver que vou morrer tanto. Acho que ele é médico muito. Ou é uma mira. Acho que quer dizer, olha estou aqui. Foda-me. Foda-me. Então o gajo não morre. Ande ali aos saltinhos. Ui. Ali um ao fundo. Onde, onde, onde? Ao lado do C. Veja isso, veja isso, veja isso, veja isso aí ao fundo? Foda-se. É, é mesmo. Que caralho. Olha só para mandar as granadas para fora... para outro lado do inimigo. Ah, estamos a imitar o CODE. F***, agora ainda não mandei a granada. Como assim? Porque no CODE há muito tempo, quando... já há vários CODES atrás, mandavas uma granada e o inimigo podia pegar nela e mandá-las volta. E agora é possível fazer isso no BF. Basta a porta, f***. Tenho a porta fechada. Não deixe ninguém entrar. Pegou sem médico. Está tudo lá fora. Entrou tudo de repente, meu f***. Cabrões. Eu consigo nascer em Tioga Sam, f***-se. Não, não sei. Agora não. Mas se estás vivo... Eu vou expor em Tioga. E estás a correr... Como acontece, por exemplo, do PUBG. Tu vais a correr e fechas a porta ao mesmo tempo. Não ficas dentro casa. Ficas fora da casa. Eu fico para ti, tá? Não! Não! Eu vou matar a tecla para meter a vida aqui. Vou cofadir por foda! E... está um LOL fundo em cima! Orelhas! A força não está comigo! Eu tenho que estende a mão, mas não consegue levantar nada! Não! Onde é que eles andam? Para matar toda a gente! Estão na zona do sol! Estão lá em cima no mundo! Olha, inteligentes! Anda, uma pica no cu! Por causa de um youtuber estava a dizer isso. Devido a posição do sol, se muitas vezes não vês os gajos... Então ele estava infeliz, não é mentira! É verdade, é verdade! Depois eu não quero isso, eu quero matar gajos! Olha, 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 eu morri com... Com um Panzerfausto! Anda! Com um Panzerfausto! Oi, acertei aqui! Quero entrar na janela! Foda-se! É, sou um Panzergurto! Pesta merda! Mas tens ali uma porta, sabes? Ah pá! Posso fazer revive ou nem por isso? Anda! Faz revive! Sou a morrer! És uma gaja boa! Bora! Foda-se! Atenção! Me are losing objective data! Foda-se! 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 Atenção! Foda-se! Foda-se! Atenção! Foda-se! Foda-se! Onde? 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 Lala posta o Flies do lado esquerdo Tens lá dois gachos Mas parecia um pouco... Nós vamos abaixar aquilo, não, pai não Eu estou morto, posso me ajudar? Ui, dois, dois, dois Um down dois down Oh, por que ele foi mandar a granada para cá? Foda-se! Tenho um medico ao meu lado e não me dá vida Foda-se! O que é? Agora toda a gente pode fazer revivals aos outros? Temos que o medico está ao lado É o dragon Agora fica sem balas Ah, caralho! Apesar que eu dei um bocado distraído com ele Oh my god Peloça o dragon fazer de ti um risco Derrota, foda-se Nós tínhamos duas posições E fomos derrotados Tu estavas a jogar a Miller Yeah Não podíamos esperar Não, 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 espera aí O best squad Vamos ter que começar a jogar a sério e quem é para ser o best squad? Aos 25 é que eu posso entrar Aos 25 é que eu posso entrar Aos 25? De download do jogo é que eu posso entrar Pronto, é Depois faz os 15 minutos da campanha que é para depois não perder tempo Não, 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 não Mas o jogo saca-te, pá, em 5 ou 10 minutos no máximo Depende do ano que tens Estou a brincar Vá, foda Estavas a foda 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 Que ainda Descumilhado sem necessidade Não lhe deixe conversation Mas vou experimentar short Vai e tal Euchieden Que arma fleira Mais Ih que cosa feia Foda Não queria fazer spawn Uma Não Dá para trocar de armados Não peiro não Só temos uma agora No início Sim, claro. Como é que eram as outras BFs? Tinhas que as ganharem. Já começo meio morto. Já começo meio morto. Alte pistas. A nevo é o sítio que... É o sítio que... Tá, dá aí coisinhas para mim. Eu não sei como é que se dá, meu. Também não, mas atira. Tá quase, tá quase. Sério, é que ainda não percebi como é que se dá vida. Ui, ui, ui. A arma levanta pra caramba. Ela acelou um cigano e manda uma granada. Uns dois que o caralho. Grenade de nós! Não, não! Se precisa agora, parece que os dois é difícil. Não, não, não. Go, 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 go! Primeira vez que fui alguém vai me mandar... Prim! Amigo, levanta-te! Oh amiga! Vai! Acho que é difícil. Parece tudo o mesmo. Tem que ser fofo. Tem que ser fofo. Não pode ser amigo. Não é que tu olhas para uma gaja neste jogo. Parece um gajo. Para um gajo de basura cá atrás. Estou bem muito. Estou bem muito. Estou em um bom liso. Estou em uma guerra estranha... Só vi as pessoas por todo o lado. Só vi as pessoas ao meu equipamento. É só vi as pessoas da minha equipe. Out. Out. O Miller quando começou a jogar não viu ninguém. Eu geralmente estava a ser morto. Miller, onde estás tu? Por cima de ti. Mas não sei se significa. Estás a fazer stream. Estás a fazer stream. Oh, nada a dizer essas sanas aí. Assim já vou gostar mais. Fica a ver. Eu ainda não vi ninguém. Estás como o outro a jogar COD. Onde é que você? Coda-se. Não me estou a aviantar aqui ao ecrã. Anda, fora. O minimap é que um gajo tem que ver se o cara é a mim. Tem cores diferentes. Coda-se, tanque, 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 tanque. Eu estava habituado a jogar COD que é praticamente a partir de agora. Aqui, aqui, aqui. Não, tem que encontrar as foes, caralho. Foda-se, parecem dois maluquinhos. Ai, Jesus. Eu quero entrar nesta merda. Está certo. Olha, a bandeira não desce. Está aqui um gajo. Está morto. Olha, o tanque viu-me. Olha, esta vez já puxou-me lá dentro. Olha, esta vez já puxou-me lá dentro. Anda cá. Olha, esse tanque já foi. Foi o tanque. Olha. Mulher da punta. Oh, estava 4 a 0. Foda, finalmente. Um bom zegore. E este... Mulher da punta mata. É só merda. Já viste onde é que está o Miller na pontuação? Foda. Paca. 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 Olha, não sou alemão. Agora o que eu reparei? Paca, esponha. Não és anão? Alemão. Até ao lado. Ah tá. Obrigado. Eu não sei porque, mas o meu gajo volta aí no bolo, saca cada um cocote para a mão... Oh, e caralho. Outra vez. É o que eu digo, sempre que jogo contigo, alguém quer dizer... Gasta ser drogado, oh caralho. Eu jogo contigo, fico em último. Eu morro, tu passas, eu levo tiro. Tu passas, eu levo botão. E ele está a fazer a pontuação. Estás a fazer as mortes. Vamos fazer um bocadinho de cola. Olha, como é que se usa a faca? Este é o que? Domingo. Domingo, chum chum, domini. Vou me perfurar. Foda-se. Foda-se. Guarda aí, foda-se. Onde é que está a bandeira? Quando a Nicola mandou a granada. Pegou-se fogo. Onde é que é a festa? Onde é que é a festa? Não sei, não sei. Ando à procura, mas... Normalmente quando vais, morro. Mas... No... No de cima. A divisão ao lado. Oi! Oi! Ah, isto é a domination, mas é por setores. O times. Olha. O time. Adquiri qualquer coisa. O que é que se sabe? Onde é que andas, meu? Está à morte. Em cima de ti. Agora tens de usar os explosivos para... Para destruir os objetivos aí. Para destruir os objetivos aí. Onde é que é o objetivo? Onde é que é o objetivo? Doce é o objetivo? Doce... Estar offline. Vocês estão me ouvindo? Olha, a porta está aqui dentro. Estamos ali. Olha, eu vou online. Estás aqui para ir online. Um. Obrigado. Um. Que é já foi esse paralho? Já começa? Tira para mim e diz para online. Um. Está... Offline Você tem perdido a conexão com EA, Sir Bruce Ah, vem, é só a Blizzard É EA também Eu tenho mais um barrilhão Olha, tu deves conseguir daí fazer-me um pedido na mesma Não Mas acho que podes entrar no... Essential... Convite É logo automático, magnífico A carga! Ainda não sei onde é que é o objetivo, mas está-se bem Oi, isto mudou Caralho, foi o vento É capaz, foda-se, isto está mental, tu não foda-se Isto nem são que eu tenho Acho que assim não houve nada Não tem fumo, nem flares É lá Mas eu estou à espera de alguma coisa Estou, aí estou E podemos construir fortificações Altamente É o que eu te queria mostrar, hein Olha o meu tanque, que é o carro do furo, é lá de cá Chama-se Foda-se Foda-se, o vés melhor dentro do tanque do que quando tu com uma arma em uma mão, foda-se Aqui eu venho. Se derrubar postes, eu continuo na mesma. Olha, já derrubar postes, já não está mal. Se derrubar postes no BR, eu era imortais. Mas é uma pena dizer-me aqui, um sinal a dizer ao privado. Faz muita borrilha, o tanque de fogo. Isso não dá para fazer rodinhas. Vim, 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 vim. Olha, olha, vira-te para o A. Vira-te para aquela cena que diz A. Mas nós estamos no A. Vira-te para o lado direito. Isso aí. Aí, o automotralha num peixe. Não é direcionável. Olha ali, está-te a ver, aqui. A cobre é de lá à frente. E já lhe acertei. Ah, não, não. Ah, e outro? Oi? Não tem munições no tanque. Ah, e aí? E aí? Estão a ver? Vamos lá, senhor. Ai, meu Deus. Foda-se. Estes fãs são humanos. Eles vão estar a tocar os fãs. Por que o ano é nosso? Porque alguém tem que meter uma bomba. Espera aí, é o medo. Não saias, senão fechas uma janela. Lógais aqui ao pé de mim. Não consigo fazer nada. Mas já estou tão grande falando errado. Eu vou... Caralho. Já estás a fazer merda, tu. É com um missile nos cornos. Mandei-te... Mandei-te frente-requestro, veja. Só entrar no jogo. No jogo fazer os 15 minutos de gameplay. Vou entrar a questão. É que está escuro. Olha, vamos ao ar. Pois, 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 pois. Não tem munições no tanque, meu. Alguém tem que me dar munições. Sai do tanque, sai do tanque. Isto a merda está... Está pitando. Tudo a fugir para dentro do tanque. Oh, my God. Eu morri. O que aconteceu? Ganhámos. Uhul. Primeiro. Primeiro. Vai aparecer assim. 7-1. Pronto. Já estou a gostar do jogo. Fiquei 7. Matei 7. Só morri uma vez. Já estou a gostar. Ai, meu Deus. Agora vai aparecer da Pest Dying Squad. E aparece o nosso. Os dois. Abraçados um ao outro. A fazer um V de vitória. Yey. Porra a huir, caralho. Sem dentes. We are the best. Mas vocês morreram muito. Não, isso faz parte do jogo, caralho. Oi, então. O que é que se passa aqui? Bem, agora estou-te a ouvir a mais. Geralmente é para 60%. Agora estás a falar tão alto. Estou com o... Estou no PC da minha mulher. Oh, Miller. Tens assim a cara. Um bocado estragada. Ei, então. Assim. Oh, foda-se. Ai, que paralho. Tens a cara estragada? Tipo. 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 Como ele dissesse. Epá, podes ser mais bonito. Mas, pá, digo eu. Também posso enganar. É. Digo mais. Tens um capacete. Parece. A ponta. Tens um capacete. Eu não digo nada. Se não diz aí que eu estou... Estou a lançar farpas e o que é. Ai, Jesus. Eu não digo nada. Estás por aqui, estás a mandar umas farpas nos meus ouvidos, né? Tens isso muito alto. Porque ao bocado, quando ele estava com os outros fones, eu não ouvia. Pô, eu não ouvia, então eu pus alto. Peraí, deixa-me pôr. Pois, mas eu também meti alto. Meti 60 e agora que caraca. Oh, meu Deus. Peraí que eu vou pôr nos seus. Pode ser alguém? Não é que andas? Anda, para. Não me deixas admirar o jogo. Nem a neve. Nem as pedras. Isto está magnífico. Eu não sei como é que tu vês o teu, mas isto está magnífico. Isto está magnífico. Olha, vejo do tipo olhar para o céu. Olhar para o céu. O céu está lindo. Está lindo. Olha o gajo aqui ao pé de mim. Amigo. Um inimigo a passar tipo, Que é estes dois gajos a olhar para o céu, caralho? Foda-se. É isto, caralho? Já não estou a gostar. Foda-se. Oh mamãe! Oi? Jesus. Eu sou estes melhores aos gritos. Olha lá, eu não quero ver isto. É obrigado. Foda-se, alguém sabe? Andas que andas, caralho. Estou a tentar fazer spawn. Foda-se. 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 Já morri duas vezes. Este gajos ainda está a fazer spawn. Foda-se. Foda-se. Olha, estão aqui gajos. Estão a disparar para o quê? Para as rochas. Então ele está ocupado. Está a olhar para o céu. Estou-se com a visão, cara. Foda-se. 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 Está aí um corte a guinchar ou o quê? Foda-se. Foda-se. Eu não digo. Caralho. Eu ainda salto. Não posso fazer nada. Eu não vou contigo. A sério. Não vou já. Mais ao outro lado. Foda-se. 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 Certo-se. Claro onde... Eu for e vocês estão um paus zalappos mesmo... ficando um bocadinho assim... Uniconista. Vocês estão todos fetenrios da cabeça. Foda-se. Esse opfno gajo é gritar, meu. Isto é guerra, amiga! Isto é guerra! Olha a promenade de sangue. V stepping into . Sniper. 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 Eu só vejo fumo. Não vejo snipers. Eu também não. Eu ouço. Eu ouço os snipers. Ui! Ganra nada! Ganra nada! Ui ui! Narvik! Tu diz-me de onde é que eles vêm, tá bem? Compreis os olhos e os espais. É que eu estou aqui a dar uma injeção na mama da senhora. Na mama? Morri a tentar... Enemy down! Enemy down! Estou morto. Aguenta para fazer spawn. Obrigado. Onde é que andas? Estou vivo. Disse que eu estava a dar uma gestãozinha querida. Estão ali! Tem que mudar a tecla senão... Ora bem. Temos que ir para a frente, não é? Não, não. É para trás. Vamos lá. O pessoal está a fazer um jogo de equipa... De deter os inimigos antes de avançarmos para trás. Estou com as mãos cheias de sangue. Alguém que me deu um bocadinho de água. Se for favor. Ei, obrigadinha. Você é uma gacha-parreira. Ora. Por que é que eu meti a Domination e agora não estamos a jogar a Domination? Ou isto é a Domination? Já não estou a perceber nada. É um bocadinho excluído. Isto é aquela cena do Sector. Domination passa-se para o próximo. Anda amigo, levanta-se! Puta-se! Ah, eu percebi. Domination. Ih, é de chote! Domination. Domination. Chupa, chupa! Ai, não. Domination. Domination. Tantos gajos mortos. É para lá que eu quero ir. Em redor do Sector Fata. Aンド. Executivo. Que que estás aqui a reclamar? Foda-se, estás sempre a reclamar, caralho. Não estou, não. O cara não estava. O cara chegou. Foda-se, morri. Foda-se, nem vi onde eu estava. Alô, sanita? Estou a ver a luz. Estou a ver dentro da cara do gajo. Há cabrão, se não me vai ajudar a revaviv. Foda-se. Onde é que tu estás? Estava ao pé de uns gajos. O que mesmo dá revaviv. Estava a mandar a convocar-te. Isso é normal. Fiquei a pensar que era o Ronaldo ou caralho. Há uma cura da tecla. Olha, olha. Prontos. Olha essa, para ir para o pé de mim, por favor. Onde é que tu estás? Não sabes olhar para o mapa. Sei. Não. É esta merda. O que é que é que se faça? Está aqui uma cena. Não conhecia isto. O que é? Um drop em. O que é 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 um drop. Fecha a porta. Vamos aquecer. Anda que está frio lá fora. É para isso. Aspetta. Estão vindo por trás. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Um bóbo construtor. Um bóbo construtor. Um bóbo construtor. Como é que se faz isso? Quando você está a jogar Black Ops nos Zombies. Como é que se faz isso? É segredo. Eu sou o Bob. Construador. Mas parece Fortnite. Eu não sei como é que se faz mil e aqui. Falei esta casa meu. Faz um perigo. Eu não peguei no martelo agora. Imagina se eu pegava no martelo. Mas o que é que tu pensaste para morrer? Eu sou de trabalho. Ai que super junconas. Estás com frio. Ah não faz mal. Eu estou para as janelas. Estás para as janelas. Eu lavo a parede. Estás com frio. Agora estou com calor. Vou fazer aqui um buraco na parede. Onde é que era esta merda? Era para aqui. Espera bem. Aí não foi de onde nós viemos. Como é que um gajo ganha os pontos caralho? O C? Ah não. Espera aí. Não se pode ser, não é? Onde é que tu andas? Estou aqui. Estou a fazer uma chamadinha para a Inglaterra meu. Olha aqui atrás. É magnífico. Olha aí. Espera. 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 Meu amigo. Pronto. Está bem. Enquanto estavas aí em vez de estar a olhar para a frente e dizer se não venha aí. Estava a falar com a advogada. Para te processar. Depois de tal. Porque depois. És um mau médico. E um mau companheiro de equipa. Estás sempre a olhar para o céu e para a neve e para as rochas. Estava a subir. Ai não. Estas mandam-nos descer outra vez. Que é isso? Está no chão. Passa aqui. Passa aí. Vá. Oi. Há coisas a arrebentar aqui. Caldinhos. Estas gajas gritam que é uma coisa maluca. Foda-se. Foda****s. 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 Foda****s . Foda****s. Foda***. Hum... Qual vai? Sem nada. Foda****s. Foda***. Não. Foda***. Foda***. Foda**. Foda****s. Agora eu já não quero. Agora eu já não quero. Foda-se. Ah não, e um sniper, ou coisa de género. Sniper o que? Sniper, faz spot que é para o... Foda-se. Está morto. Alguém matou. Eu não sei o que é ali. Ali Baba. Ali onde eu fiz o spot. Foda-se. Tem o telefone. Foda-se. Faz spot, caralho. Não dá. Olha. Ali? Fala mais alto que é isso. Ali, ali, queres que eu te espare? Para tu ver-se. Pum, olha. Amigo! O que estás aí a fazer? Salve-se. Piste, reviver! Afinal, aquilo não é a mordeira. Aquilo é coisa... Olha, ele é um macaxinha de inimigos. Ok, eu vou para você! Olha, amore, eu me ajudei ao mesmo tempo. Não. Queria uma arma melhor, caralho! O que tens de fazer pela vida? Eu não quero! Estou farto! Olha uma caixinha! O Deploy Point GMS alerta não é disponível. Onde é que você anda se eu não consigo fazer esse panete? Foda-se! Fiquei tudo perdido! Não entres em combate! Já entrei! Eu não posso jogar! Não! Porque só alguns foram em late! Estás em Portugal! Onde é que estás em Portugal? Se estivés em Portugal, consegues! Não, estou na Alemanha! Então não consegues! Oi! Não foste eleito? 8-6! Já não estou a gostar! Não, a sério! Ah pois! Sob o que é que se trata este jogo e esta guerra? É normal que não deixem os alemães jogarem! Exato! Não são os alemães que não são permitidos jogar! Eles é que não quiseram que os seus cidadãos jogassem! Ai meu Deus! Pois é! Eles não querem que o pessoal jogue! Testemunha a história da 2ª Guerra Mundial! Coisa e tal! Tens de desinstalar o jogo e voltar a instalar! É? Estou a brincar! Não, estou a brincar! Não faças isso não! O Miller diz como é que é! Mas ele tem! Ele paga os 100 euros! Só que eles não o querem deixar jogar! Hã? Ou vê a... Vê a classificação! Olha para mim lá em cima! Olha! Estás a ver? Então Dragon, estás a gostar? Estou a curtir com esse! 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 Faz-lhe um pedido! Eu não consigo ver aqui pedidos! Estou a curtir com esse! Estou a curtir com esse! Foda-se! Oh, que caralho! Tens um TH! Não tenho! Quem? Eu? Tem! Cusulut já estava! Alguém já tem o nome! É! Foi como a mim! Deus da puta! Quando apareceu o Origin! Fui lá meter o Monique e... Não! Já está a ser usado! Mas que cacelha da puta que está a usar! E erro! NÃO! Isso, isso, isso. Oh, oh, ok Sam, estás a me falhar, meu. É apenas tu que podes fazer. Só squad leader é que pode convida. Mas eu não consigo convidar porque esta merda não me deixa adicional. Deixa eu ver se de outra forma. Agora lista de amigos, deixa eu ver se isto... Pelo andar de carro, acho que já acabei, tá bem, mano? Ah, afinal dá por aqui, ok. Por outro sítio. Agora... Sim, está bem, conheço. Agora... Zulho. Foda-se, agora que eu terminei que vão convidar. Foda-se, deu-me livre. Ah, tá bom. Vês? Da próxima vez que entrar já não tens de fazer. Ah, ainda não terminou o jogo. Anda, levanta-te, anda. Eu morri por trás. Por trás, isso é mal. Foda-se, atrás do Pilar, meu. Estás morto, diz-me. Eu estou. Onde você ficaste para trás, meu? Ai, o caralho. Se calhar ficou... Ficou a fazer medidas da ponta, cara? Estão. Ah, saiam do combate. Não consigo fazer spawn. Ando. Ok, obrigado. Bora. Faça escape. Queres que faça escape? Era. Traz. Em cima. Ui! Opa! Mais uma vez. Foda-se. Isto é a casa está cheia deles. Que? Faz revive, caralho. Foda-se o mal de nada, meu. Não prestas. Foda-se. Está sim. Quem é a escuada? Ah, a escuada. Caralho. Isso é paneleragem. Foda-se. Vamos para a escuada. E somos só quatro. Fazemos uma rodinha. Opa. Aqui estão convidando o Reynaldo, caralho. Foda-se. O cara está nervoso. Deve estar lá nos comboios. Está no comboio lá em cima. E spawn. O segundo é o primeiro lugar. Findes os inimigos. Nós temos pecado o inimigo. Tão muitos lá nos comboios. Como vocês andam? Ainda tem, é com os comboios, mas está bem. Estou aqui. Aqui em cima! Onde está? 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 Deixa eu entrar! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Olha como é que eu, olha esse caminho, olha. Olha, 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 olha. Olha como é que eu, oh, oh, oh. É, espetáculo, oh. Estás a brincar? Ah, puxaram-se. É assim. Vá-te embora. Foda-se. Estupidez-me, eu sequer não sabem programar um jogo ao ponto de fechar portas. Sniper lá ao fundo! O Sniper! Tem que mudar a tecla. Ganada! E morri. Foda-se. Ah, queria não matar um caralho de jeito, foda-se. Oh CF, o IMB está ao pé de nós, meu. Foda-se, posso se aliar? Caralho, meu. Deixa-o ir, deixa-o ir, olha. Deixa-o ir. Ele é assim, a gente daqui a pouco... Não, é a coisa que jogava-se que matou muito. Mas depois um gajo tentava fazer o objetivo e depois está sempre morto. É, é. Deixa-o ir. A gente depois diz lá-se. Passa distão. É, onde é que nós vamos, foda-se. Não sabes ver o mini mapa. Foda-se. Caralho. Ora. A porta não abre. Foda-se. E esta abre? Também não. Olha aí! Mata, mata! Ora. Abaixo. Tem caminho. Olha um cabrão, olha um cabrão! Toma cabrão! Finalmente! Olha o outro! E levanta-me! Aonde? Aonde? Sai-se-se! Sai-se-se! Levanta-te cabrão! Eu estou a levantar isso, tu! Ai! O que é que tu fizeste, meu? O que é que tu fizeste, meu? Eu morri. Morres? Não! Rejeitaste o... O... Ih, Jesus! E veio-me pelas costas. Estão lá embaixo, olha o Gassam! Cuidado! Machine Gun! Na janela! Mesmo por baixo de nós! Sai daí que eu não consigo fazer spawn, não é? Bora! Estão aqui embaixo! Estão aqui embaixo! Foda-se! O que foi o Gassam? É, meu! O chefe! Caralho, meu! Eu não morri! Foi não! Sabes que me bloqueaste o caminho e eu acabei por morrer! Foda-se! Queria passar e também estava alguém lá! Foda-se! Foda-se! Não sei para que é de fazer essas merdas, meu! Com uma ganância de querer matar e ficares em primeiro para quê! Oh! Não digas isso na mente! É mente! Ele estava a tentar pedir! Não estava a tentar matar! Ele estava na outra sala, caralho! E eu ouvi que estava um gajo lá... Que tu disseste um gajo lá embaixo! E ele veio logo a correr solto lá para baixo! Foda-se! Você já o conheço, caralho! É do tipo! Estás a ver um cão e uma bola? Atiras a bola! E ele é o cão! Eu saio atrás! Eu não me conheço! Foda-se! Para o próximo eu vou enganá-lo! Olha, anda por aqui, Gaysom! Bora! Venha-me por aqui! Está a ver! Olha! Está a ver! Deixa-o morrer! Deixa-o ir! Deixa-o ir! Vamos apreciar! Vamos apreciar! Já disse que ele tem uma tendência na cabeça? O que é que aconteceu? Já disse! Estou morto! Agora já não voltas para tanto! Agora já não voltas para tanto! Aventa-me! Eita que foda-se, meu! Fiquei sem munições! Não se diz! Não se diz! Diz-me o que é que aconteceu! Estou morto! Mas já tinha reparado! Acho que ele morreu por um tiro! Duceste! Diz-me o que aconteceu! Eu disse! Estou morto! Diz-me o que! Eu ia dizer! Olha! Tropecei aqui! Não! 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 Isto era vergonhoso demais! E aí! Ei! 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 Calde um gacho, calde um gacho! Eu vejo tiros e me vejo ninguém Não percebo, só vejo ninguém esporta a minha boca Ouvo o que eu te digo, vem a água Lá de esquerda ou lá de direita Onde nós estamos caralho, olha o outro não sabe o que ele mata Olha aí, olha aí, olha aí a vossa presa Olha aí, olha aí, eu faço Olha a granada, esquece, foge! Olha, está mais suja de quando estávamos a jogar a beta Tu estás dentro dessa merda que um caralho está pesteinha, meu Foda-se Como eu não estava assim Há uns meses atrás, na beta Então, queres o quê? Depois de tanto tempo? Foga a parada Foda-se Nada! Está aqui, gajo? Levanta-me Levanta-me Ah, não é isso Qual é a tecla? Ah, é essa Minha inimiga down Nunca era a tua arma Epa! Foda-se cabrão, cá em cima no topo está um gajo Matem no... No topo E deem-me o revive Está ao pé de mim São dois, são dois, são dois Por trás Morri Por trás Por trás Ah, deve ser neste ponto Olha, mas o que é que nós temos que fazer? É que eu não estou a perder da presidência nenhum Está ali umas coisinhas, olha ali no mapa uma coisinha Um quadrado vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho E se eu te sei que não tem nada para mim? Fugiu, não, fugiu 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 Eu também não sei o que é aquilo que quero dizer, mas estava lá Vamos à água, vamos tomar banho, espera, vamos tomar banho Os pontos mais altos normalmente são melhores Ou não Olha, o gajo bateu à porta Que ideia Foda-se Não sei o que, porquê estão ouvidos, sério Porquê morrestes? Porquê, tu fostes para lá Fiquei a sorrir na água, quando saí da água morri 108 Le dei de dano E o gajo não morreu Tinha 150 Tinha um shield Ché Centro da mão Morri Estão tudo Não entro Diz? Não entras? Não consigo Não me deixa entrar no jogo No lobby Enquanto não estiver tudo instalado Ah, cara. Miah, tal uma daria esse erro. A prática realmente era só a campaña. Bem, vai te matar só mais do outro lado. Vamos lá, saca mais. Não sou conde a quem vir. Vamos lá. Vocês deveriam estar ao pé de mim que eu tenho aqui, gajos. Tinha um sniper. Não conseguiram matar. Foda-se! Já disse, temos que ir lá para cima a limpar os comboios. Morri Miller. Eu não sei onde é que eu acho que Miller, foda-me. Estou do outro lado. Quem está ao pé de ti é o Gestamp. Mas o Gestamp está a dormir uma soneca. Se vais tocar-me eu. Olha, eu estou quase a dormir outra. O que é que esta merda faz? Ei, faz fumo. Faz fumo. Está aqui um gajo no chão. Amigo, tenha calma. Prontos. Acho que ele tem um mamilo. Prontos. Fujam para dentro da casa. Fujam para dentro da casa. Fujam para dentro da casa. A última vez que disseste isso. Ela explodiu. Bora. Foda-se. Os gajos. Vamos apanhar o comboio. Comboio dos dinossauros. Ainda tenho que aprender a fazer isso. Gajos lá ao fundo. Muitos. Eu não vou contigo. Não sei porquê. Não digo. Agora estou a tirar medikits. Não sei porquê. Sim... ERA! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, a minha vida! Tão fúdido e mal sem gelo! Lá te impressiona! headlines me andou a Gessama! Desejamos à Gessama? A TÁS A SEXAMO TOGAS DE INEMIGO! Nosso mais, é a profit! Olha, tem um medikit! Nível 5 do Médico! Ai tão lindo vocês a darem mão! Foda-se! Está aí em cima! Está aí em cima lá fora! A revive rápido! Vocês são os médicos de merda, meu foda-se! Amigo, anda cá cabrão! Dá-me mão! Dá-me mão! Dá para arrastar os gays? Dá para arrastar os outros? Acho que dá, mas é... Não percebem essa situação... Isto faz sentido! Afinal faz sentido! Olha que está a saber como é que se atira os médicos! Mas... Difítil! 12-9! Estás com 31! Vim que eu estou com 31! Toda bem que esta merda é uma falsidade! O caralho! Isto é estúpido, meu! Os servidores acho que na Alemanha Eu estou com 31! Ele está com 31! Sim! Não, estou com 22! Eu clico aqui e estás com 31! No meu parece 22! Opa! 31! Isso é para não ficasse triste! Eles sobem os pingos dos outros! É para tu não ficasse triste! Depois! O Gastão está com 46! E agora estou com 21! Não! Estás com 29! 31! 23 agora! 31! Eu venho já! 29! Não vais nada! Venda cá! Olha! 5 minutos que eu vou jantar! Eu cheguei só mesmo agora! Agora estou com 29! Agora estou com 29! Trazer a squad! Olha! Tenho coisa para trazer a squad! 1! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Morremos! 10! Outra vez! Enquanto Fique! 1! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 1! 1! 1! 2! 2! 1! 2! 1! 1! diga se eu carregar no jogo para jogar não aparece para jogar eu só consigo entrar pelo 4 eu tenho um jogo diferente eu estava a fazer loading já um bom bocado é sem foda-me esta merda um gajo tem que carregar com o botão do rato lá direitos tem que carregar para jogar eu não eu clico na imagem e com isso e isso eu sou eu e agora bem vou só subir e vou comer a país e isso era mais necessário foda-se aí o caralho o azul pois manda-me um convite de eu também não manda 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 nunca mais livros ele é é 10 anos depois olha nunca mais se livra em ti caralho 10 anos acho que é mais para separar e já tem 2200 moedinhas do bf faz e vem até já está já até já é que se pode comprar com 2200 nada é your company e aí tem certeza que não tem você dizer essa coisa que é bom o que eu fiz hoje é bom e aí o que é bom o que é bom e aí 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 Aqui vem o medic, o que é aqui, olha, um novo medic, o que é isso? Ah, posso meter caixas no chão, medic kits? Yeah, normalmente atiras para o chão. É melhor do que andar com bandages. Mas todos não têm bandages, ou é só alguns? Aham? Mas todos não têm bandages? Não, é só o médico. Também dá. Pois é que tu com as bandages não consegues curar os outros, só ti, não é? Também dá, mas eu não percebo, tu atiras para o céu, mas não sei se é quando tu vejas alguém a necessitarem e ficas a carregar e ele atira, ainda não percebi bem. Quick reload, não quero. Quick game, isto é o que? Hungria, sim senhora. Ah não dá, foda-se. Merda. Não estou na vossa squad. Mas não, coijo, tu és uma merda, vais-te embora e fodes o jogo às pessoas. Olha, olha. Estou a dizer, fuzeste-me o jogo, caralho. É assim mesmo. É isso, objetivos. Estou fechado com esse, não? Click reload, mas eu não quero que o que é este. Não dá. Estou fechado com esse. Não, 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 não. Ou isto é automático? Não sei o que é isso. Como é que isto não dá caralho? Joguei confuso. Customização da arma. 1.500 moedas do BF para customizar o muzzle do arma. Espetáculo. Mas valeu aos chineses. Deixe-me ver agora aqui. Que, 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 que. Agora aqui. Agora aqui. Agora aqui. Soldado. Agora aqui. Agora aqui. Mudamos para gais ou gais ou o que quer que seja. Na customização. No armory. Magnífico. 3. 3. 9. 10. 10. 10. 10. 12. 12. 13. 11. 15. Seis Veteran Rewards to Open Tool. Ah, pois é. Vai, pode, pode, pode ser esta merda que sa foda. Mas também não usa isto. Deixa lá aumentar o grafismo. Deixa lá meter com as merdas estável. Será puxar até nem dá até doer nos olhos. Muitas já estas merdas. Hoje eu justo aos poucos. Isto tem moedas para cobrar a arma. Engraçado. Ai, Jesus. Eu estou a falar chinês hoje, pá. Não sei. Olha. O que é que só estou eu e tu? Se eu é, eu esquecia de expir. Foi um pormenor que um gajo não queria saber. Mas pronto. Tinha que falar. E foi jantar. Eu quando falo a jantar enfiar um pão na boca e pronto. Não se compreendo é como tu pagais. Estava. Your company. O grêmio não era Armory. Your company. Escolha-se. Ah, Deus te enganar. E mais. E change character. E coisa de tal. Metes a Eva. Isla Monica. Helga. Engrede. Pitara. Corta. Corta o caralho. Casualmente tem que dar um puta que pariu. Olha, mas podemos ir jogar. Hum? Ainda não fiz nada. A gente achou. Ainda não me impressionou. Ainda não me impressionou. Se fizeres os Assignments. Recebes moedinhas. Se fizeres os Assignments. Grané de Launcher. Quem é que tem o Grané de Launcher? Será este? Será que é o Assault? Customizar. E não é que é mesmo? Ai, o gajo. Já estiveste a jogar o jogo. Hã? Por acaso não. Mas isto lá se foi entretanto, não é? Só para coisa. Porque nos outros Battlefields o Assault é que tinha esse tipo de bazookas e... Não, não, não. Estás enganado, estás enganado. O sniper é que tinha. Eu não disse que ele ia enfiar um pó na boca. Mas não foi? Não. Não. É, não. Uma cenoura. Alguém sabe como é que é isso? Está ou não está? Não. Estás a pintar ainda aos lábios da mulher? Aham. Estou fodido. Agora vou arrancar que se foda. Eu ainda não entrei. Ah, eu não sei. Se estivesses. Estás a pintar. 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 Ou então, decidiu toda a gente ir comprar a correr essa merda porque já estava disponível ali, olha foda-se-te aí. Créditos. Ah, DICE. Ui, tão lindo que não. Olha, o Field of View. Aumento isso de 55 para aí para 100. O teu campo de visão fica mais largo. Eu estava bem pouco. Não tens os olhos por caralho. Também não, também não. Tens aqui uma merda para autorizares-vos a tua informação, aí o caralho. Motion Blur, 0%. Deixa eu ver se isto dá para mudar o minimap de outro sítio. É isso, Sniper. Uba, é shot. Tem que estar outro. Não vale usar macros. Não vale usar macros. Dá para mudar. Dá. A tua prima também dá. É. Ainda agora começaste a jogar e já dá. É sempre a mesma merda. Só para estar a chatear as pessoas, não é? É. Eu não joguei a beta. É. Tu és aquele tipo de gajo que instala o jogo e nem sequer configura nada e passa a jogar. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Por isso é que depois dizem. Ah, a coisa não funciona bem. Pois, claro. Olha, network performance gráfico. Ok. Vamos lá meter. Vamos ver como é que a coisa é. Agora, reload hit. A coisa. I'm assist. Autorrotation. I'm assist. Autorrotation. A soldier. Soldier. Foda-se. Básico. Ora bem. Icon. Minimapa. Kit Indicator. É só por sinalização esta merda. Hum. 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 Foda-se. Falhei. O quê? Olha. O campo de visão é quanto? 100. Ah, beijo. Que já vais a correr para configurar. Ah, pô. Caralho. Estou todo assim. Caralho. 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 Hum. 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 Eu gostava de coisa. Não sei. Hum. Hum. Eu não fui pagar a mensalidade para estar aqui e olhar para a senhora, não é, cara? O que é que tem? Não está ativado. Não está ativado porquê? É para ativar? O 11 está ativado por pré-definição, quando instala o jogo. Estou a dizer o 12. Não, porque essa merda, os breaks que eu estava a dizer é do DX12. Põe-te o processador quase a 100%. Quer dizer, estás com o processador sempre a 80s e 90s. Foda-se, esta merda está tudo em Ultra. Não te recomenda. Foda-se. 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 não é jogá-lo é configurar as merdas parece que não me estás a dar novidades a gente despaixa-te com essa merda que eu quero ir jogar que já são onze e meia é preciso sair do jogo para isso de pôr-se não só se me dá o DX é que ele te pede eu tenho que sair do jogo senão tenho que fazer a missão a campanha para o que é que vais sair do jogo? se estavas na parte e eu avançava para uma partida não era? então tá manda lá agora o convite senhora tu só complicas tu já estavas time deathmatch só um servidor no caralho mais velho do Hamada ou caralho não sei se é o nome do mapa se é ora bem front lines conquests breakthrough grand operations não coisas muito grandes e tanques e cenas assim não vamos foda-se só aparece agora um mapa de um servidor de domination foda-se os servidores estão todos aí caralho já estou a ver foda-se eu me deixaste configurar a puta das armas oh foda-se configurar o que meu se ainda agora começaste o jogo não tens nada para configurar qual miras meu não tens é quem estás a inventar tens é pinça colhões tens estou a dizer que tens miras tens miras tens opa não cala-te eu tenho que pensar sim olha olha essa para a catação ok eu me disse que isso pelo que eu no máximo parece que eu jogar css o 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 Estou com 100 FPS? Estás com 100 FPS, deve estar. 100 FPS, está certo. Está em Ultra? E tudo é Ultra? Então não deve ser isso bem configurado a nível de resolução de imagem. Porque eu estou com 70 e tal e nem sequer estou em Ultra. É um 1st save, meu irmão. Eu estou com 1st save! Já sei como é que é. É quando o pessoal está presidida de vida, eu atiro. Está certo. 38... Levanta-me. Levanta-nos primeiro que ter que os matar, não é? O que não é fácil Isso é verdade Fala para dar a tentar levantar Se é para morrer e voltar quieto É por cima mandar um fumo Vejo um caralho Não comeces a dizer muito Para a gente fazer squad em ti Spawn Foda-se Aqui perto de mostrar a mim Corra Muito gosto da calor humana este homem Foda-se Para a gameplay Desativar esta merda Onde é que era? Era no Advance Ok Sai do coijo Não conseguimos parar Estava em modo batalha Sempre Onde? Onde está 55% 55% 58% Duvido quem é disso Dessa forma Como estás a dizer Muito mas eu vou utilizar aquele programa MSF Duvido que seja Seja com a configuração Em outra Eu só estou em raio meu e tem muita merda desligada Eu estou com 60% 60% 70% 62% 70% 70% 50% 70% 70% 70% Eu fico indeciso. Se está aqui um, eu devo ir ou não? Está ainda lá atrás, escondido. Não. Cabrão! Revive-me! Ai, Jesus, passam por mim, cagam-se. É bem feita. Não és de vida. Não te vi. Foda-se. Estou no meio do jogo, estás me a mandar agora screenshots. Estou no meio do jogo. Eu tenho uns gritos, oh caralho. Como é que isso faz? É no coisa onde metes vida? Sim, olha, viste. Só que tens que apontar para o gajo e ele atira. Atenção, nós temos agora tomado o objetivo, Baker. E aí, cagam-se, estamos a foder a casa toda. É para isso tudo. Oh, tio, é foda-se. Temos que manter-nos unidos, meu. Estás sempre a fugir, meu. Os já estão aqui à frente. Cabrão. Estão a esquerda, estão a esquerda. Sim, a primeira ajuda para você. Estamos aqui para você. Foda-se. Dá-me vida, cabrão. Medic! Ele levantei e o garoto fugiu. Foda-se. Ele voltou para trás. Ai não. Vamos ao C. Vamos ao C. Vamos ao C que já nos chegamos ai. Bora, bora, bora. Estou atrás de ti. Cosa. Quieto. Para que estás a disparar? Foda-se. É tu, cara. Passes um com raibudo, cara. Cosa. Ainda não sei como é que seita-se costas. Mas também. E aí debaixo da asa do avião. Se alguém quiser. Foda-se. Morri. Está lá no... No avião, meu. Não precisa de ajuda de nada. Dá-me a mão, caralho. Vamos morrer juntos. Que bondada. Conta-ria, caralho. Foda-se. Miller é muito romântico. Claro. Foda-se. Mãozinha dada. Foda-se. Se é para morrer, morremos todos juntos. Todos juntos. Olha, estamos os três praticamente no final. Já houve um gajo que matou-se da nova. O outro que matou 21. O Zully ainda está a sacar. Ainda está... Ainda está a sacar. Está a sacar, a tossir. Coi-se tudo. 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 Não queres para reviver. Não queres. Não queres. O gajo não queres para reviver. Não queres. Está pronto. Está pronto. Aqui, levantas as tiras. Mas o gajo não conseguiu. Monta em. Outra. Eu tenho duas, amigo. Espere-se. Cuidado. Não queres. Seja o local. Não queres para reviver. Não queres para reviver. Não queres para reviver. Eu não me disse o que Miller fez Os dois são mortos Eu estou morto Eu quase lhe deram Todos vocês estavam lá dentro F*** Eu estava lá fora, fui lá dentro F*** F*** 4x4 F*** que pariu Agora temos o objetivo Baker O que? A radio está f*** A direita é um senhor, rápido, rápido, direita, direita F*** 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 Tem um gajo a arder Está atrás de ti a arder F*** F*** Tem um gajo a correr a arder F*** F*** Eu gostava de saber porque é que este gajo ficou aqui no hangar parado Enquanto um gajo ficou lá fora a morrer F*** 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 Estes gajos tem uma pontaria do caralho meu f*** F*** Já? Olha a vitória! 4x5 Como é que este gajo já estou a fazer 23x6? 27x13 F*** 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 Eu estou com 19 de ping E mesmo assim não matas nada larger Ai, só sono. Tá novo. Tá nada novo agora, calço. Falta o Zulo, só vais depois jogares com o Zulo. Ui, se vai no meu... Oh, Zulo, foda-se. Estou a depender, ainda estás a estragar a merda da conversa, foda-se. O momento tem que ficar aí até as três da manhã, foda-se. Hã? Amanhã é seis, podes estar mais descansada. Ok. Então, vais em... Mais relax. É, é. Tu sabes que podes meter isso dentro do jogo, não sabes? Posso. Podes. Como? Clicas no jogo e pões. Clicas na arma e personalizas. Estou a esperar de uma ordem, oh... Squad Leader. Tenha calma. Já há Snipers, pronto. Já começa a... Snipers no teu mal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Onde é que ele está? Traz esta casa. Onde eu estou? Pois, estou lá. Pelo menos estava a aparecer o coisinho. Mas tu ganhas boas bônus se... Se fizer as ordens, ia... Exatamente. Mesmo bônus. Se fizer as ordens, ia... Exatamente. Mesmo bônus. Exatamente. Mesmo bônus. Não faças isso. O bem ainda não é nosso. Você já não há itens? Temos aqui um madeireiro para reconstruir a casa. Sou do batismo, foda-se. Olha que eu vim para aí, mas eu estava do outro lado, foda-se. Pera aí, deixei-me capturar também, garante. Estou preso. Eu sou o Bob, o construtor. Eu sou o Bob, o trabalhador. Estou preso aqui na casa. Isto não dá para reconstruir. Olha, dá aqui, olha. Olha, tu vai me ter sacos de areia. Não dá mais. Ah, como é que isso faz para a poça? Olha, tuma, 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 tuma. Tuma, tuma. Eu sou o Bob, o construtor. Bob, o construtor. Para fazer Call of Duty Zombies. Eu sou o Bob, o construtor. Enganei-me no jogo. Ai, jes, estou tudo fuzido da cabeça. Não? Ah, ainda dá. Tumca, tunga. É tão lindo. Eu sou o Bob, o construtor. Não? Não dá. Oxe, é só da janela, se faz favor. Eu sou o Bob, o construtor. Foda-se. Puxaste na visão, cara. Foda-se. Ele está a construir merda, mas à toa. Ainda há fogo. Meta alguém. Calma, calma, calma. Se tiver aqui, isso está a ardeira. Sopra, sopra. Sopra! Sopra, caralho! Ainda estou à espera da ordem. Superar, na B, à espera da ordem. Ordem. O que você está aqui? Que isso estáально fechado! Você tem que desbloquear a ordem, cara. Mas já dei! Não és nada. Foda-se. Olha ali! Foda-se. Só por causa das ordens já estou bem. Obrigado. her Peter! Alho! E eu estou aqui com uma chada... E ai... É como um garanha, para que é que estou a ouvir? Estava tão bem na casa a construí-lo. Obrigado! Que Deus te paga, senão tires uma febre. Olha a tua vida se vê! Olha a tua vida! Já foi a ravinha! Está um tanque na IA. Está um... na IA? Sim. É isso mesmo da vez. Foda-se. Foda-se, avisa, meu! Levanta-te lá, foda-se! Não te levantes, não! Olha! Nija, com vida! Chega, levanta-te, caralho! Foda-se, caralho! Me assustei. Estou a ver o fundo do tanque e o caralho. Rapaz, esta merda não tem visão nenhuma. Foda-se. Foda-se! Rapaz, não fodam a casa! Estou a foder a casa! Segura-me, paga! Foda-se! O que vou fazer aí, ô senhor? Estou com o que estava a andar. Estava a ver como é que se muda de jogador, caralho. Já não me lembro. Já está! O que passou? O que passou? Vamos chegar a apanhada às escondidas. Encontra-me! O que é Sam? Encontra-me! Ah, cabrão! O que é que está a ser um bocado dramático? Eu sou o Bobo Construtore! Bobo Construtore! O que? Por trás, oh c*****! Um dos todos venha aí, venha aí uns poucos. Vamos amigo! Está pronto, vou morrer outra vez! E aí, não morreu, cabrão. Se pode kill assim, já me estão a roubar os kills. Ai, seus cabrões. Piquidinha. Tenho, tenho deles. À frente. Não tenho que ter budget, senão. Um gajo para se curar, vê-se fudido. Se você é a dar-me vida. Se você é a dar-me vida. Não se fuma. Aponta para mim e carrega na cena da vida. No 3. Não dá, cara. Olha, eu estou fudido. Fica a carregar. Pressiona. E só tanques deles a chegarem. Exorcismo. Olha o exorcista. Foda-se. Ech. Ela só com um corpo e todo. Epa. É que és... Um bom negócio de tempo. É a sua ajuda, soldado. Está a mim. Está a minha frente. É à beira de uma casita, é a escra. Bora. Como é que eu dou uma indicação certa, meu? Fica sem balas. Eu e o C.O.E. Estamos a dar-me vida. Bananinha. 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 É, Abraão, vou passar uma T5. Vou até começar aquela merda para meter caixas no chão. Mas com um gajo que curar é fulido. Olha, tenho que pegar as bombas, pá. As bombas? Aqui atrás, olha. Ah é? E depois? Tenho que ir lá meter o objetivo. Eu vou errar! Dê-me cobre! Atenção, nós estamos pegando explosões. Veja isso, é terrível, não é? Eu não consigo selecionar, por exemplo, o... Agora sim. Feltwebel, como é que vai? Mete. Está metido. Isso vai explodir. Alguém trouxe outra bomba? Tem, o fio está atacado. O fio está atacado! Está lá direito, aqui embaixo. Não, não passou o fio. O fio é que é... Foda-se, mn. Eeeeeeiii... E aí, galera! Foda-se! Para ver... Por favor! Onde? Tá bem, recebendo aqui, Dan. Exato. Oh, é que um goleiro a dormir contigo. F***! 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 Vocês têm que ir buscar... Ah, não. Já foram... Tá mal. Tá mal. Fizeram defuse. Temos que ir buscar outra carga explosiva. Olha, mas por que vocês estão indo para aí onde está a confusão toda? Olhem a vida. Venha! Venha no chão! Aqui! V***! F***! F***! É um médico! Ai o caralho! Foda-se, obrigada! Obrigada! Hein? Patagos! É mas é para ir buscar lá atrás as coisas ou não? Ai o caralho! Olha! Foda-se! Oh, camarão! Me atropelas! Gosto que sem pernas! Quem é que está aqui ao meu lado? Sou eu! Dá-me a mão! Dá-me a mão! Eu estou a morrer! Ui! Põe aí! É bem feita! Deixaste-nos sozinhos! E eu dei de vida! Cagaste-te! Foda-se! Onde é que eu sou? Com o caralho! Se eu é! Dá-me a mão! Até cá! Dá-me a mão! Oh, filha da puta! Larga-o se eu é! Eu sou o Darth Vader! Oh, merda! Deixa eu fazer alguma coisa! Se eu consigo mudar essa merda! Consigo! Ter as Avengers que é melhor! Foda-se! Com quem se curar! Está-me sem o combate! Caralho! Ui! Caralho! Ui! 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 Tô no chão! E vão eles! Olha o gajo! Ah pá, não me vires o cu, caralho! Não! Cheiras mal! 5-5, faz-se brutal! Hã? A esta altura já tinha feito 30 mortes no codo, caralho! Já tinha jogado mil e senti-o! Diz o Miller que eu não tenho milhas, é? Eeeeh, como é conseguiste isso? É na cena do... onde compras as merdas, eles lhe oferecem-te! Hã? Não, oferecem não, está desbloqueado ao urso! Como assim? Então não sabes a cena que oferecem, não é? Oh mula! E se não se ativei, fala-lá tu! E se não se ativei, fala-lá tu! Oh pum, caralho! Estão... Esta merda continua a dar caixa! À esquerda, Gassam! Fode-os, caralho! Fode-os, caralho! Fode-os, caralho! Fode-os, caralho! Que bom, moeira! Fode-a-me, 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 fode-a-me! Foda-me! Foda-me, fode-a-me, fode-a-me, fode-o-io! E este é bom! Fode-o mesmo, se escutei-o! A�� a nela! Engrava azz! Espe-o! Espe-o amigo! Estou chegando! Estou chegando! Onde está, Auguster? Foda-se! Estou a camuflar. É, se dá a puza má merda das snipers, faz favor. Vai, se eu é... Não me deixes bem, caralho! Refaz-me, revive! Só se és assim, se eu és o maior. Se eu és, não vales uma merda. Obrigado. Down. Está de um tanque. Ui, esperei para o tanque sem querer. Eu sou uma árvore. Shhhhhh. Aqui, a selva para o soldado. Olha, eu não sei se estás a ver, mas vou morrer. É que puseste a disparar a maluca e não matares ninguém. Só demociste a posição. Mataste dois o caralho. É os que eu estava a disparar, é? Se eles não param quietos, podes parar. Aqui um gajo a morrer deste caralho ali deitado. Está a puxar agora o que? A montanha? Foda-se! Ou o soldado? Já o matei, Gastem. Já o matei. Não acredito. Mesmo que não vos a mexerem-se. Foda-se, meu. Olha. O que é? Um beijinho? O que é? O que é um beijinho? O que é um beijo, meu? O que é um beijo? O que é um beijo, meu? O que é um beijo, meu? Não para o medo. Opa! Estarei inquieto! Foda-se ao senhor é caralho, meu. Foda-se ao senhor é caralho, meu. É, poça. Foda-se. Eu estou fodido contigo. Deixa eu estar inquieto. Acabei de matar outro. Não para o jovem. É, mas eu estarei sem ver. Aham. Pestei os olhos. Ahh, olha o nome deles! Foda-se! Merda. Estarem para aí. Se viersem comigo. Me ajudar, mas... Estamos aqui tanto para matar? É, 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 é isso. É, é, é. E aí foi sem balas. Lugais três vezes a avançar, a fazer o objetivo. Vamos, cara, para ti. E como é que a gente conseguiste isso? É, é, é. Avancei três vezes e morri as três vezes, caralho, meio de caminho. Mas tinhas morrido antes, se não fosse o seu de sniper. A abrir caminho. Eu estava a olhar para o solo. Eu vim te vi. Ahhhh, 7x8. Como é que estes caras fazem 40x12 e um gajo não consegue matar um caralho. Foda-se. E com 138 de pinga, hein? Espetáculo. Ora aí está. Vamos meter latência à força toda para conseguirmos matar toda a gente. Como se faz no qual de nos outros jogos de hoje em dia. Os gajos que estão em primeiro lugar da nossa equipa têm todos mais de 100 de pinga. E estão em... se cortam ao caralho. O que é que você acha nosso? Quem é isso? Acho que está aí a situação. O que é isso? Guarda aí, guarda aí. Ohpá. Deixa eu entrar. Oh Jesus, fui presbí-o para dentro da casa. Olha, esta é a casa que onde é a brincar hein? Eeeeh... O que é que está vivo? Foda-se. Mede uma pack 40. 252 em uma posição. Ah, não dá para pegar a chão, não é? Sim, sim. A tua esquerda é um. Bem, meus filhos de eles, aprende. O que é que eu tenho? Puxa a porta. O que é que eu tenho? Quantos pontos eu tenho? 3 mil e tal. Tá bom, tá bom. Não é para nada. Será que estão me dando para destruir isso? O que é que é bom da merda, meu? É que eu fechei a porta ao outro. Não te vi que estavas a chegar, é? Não tem que te vi que estavas a chegar, é? É que eu levantei o outro do chão e fechei-lhe a porta. E tu? E tu vais colar na cara. Ganhada! Foda-se! 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 Como? Como é que é que é um dispositório? Olha o gajo a rir-se. Tens 21 ping e já morreram 11 vezes. Foda-se! Nem não pode, caralho! Este anda a brincar com snipers, não é? São todas as companheiras de equipa. Vamos a brincar com snipers, caralho! Para mim, este é o maior. Snipers. Tiago, hoje estás um bocadinho parlo. Eu sou Lu, anda aí. Isto ainda está a fazer o lodo. Ah, mas também é isso. Não é para ouvir agora. Ah, então? Ninguém avança, mas o outro sai para foda-se. Se farto de morrer. A dar o corpo ao manifesto da alma e depois e tal. Tem razão. Ele também respira, olha. Também faz respiração forçada e tudo. Não faz. Não faz, mas eu quero. Ali é outro. Tem que olhar para mim. Eu gosto de tentar aparecer-me aqui o Coisazera. Perda de pacotes de informação. Todos vocês têm perdido o objetivo, César. E atendido. Nós temos defensoros todos os objetivos. Isto antigamente é bem, é um gajo que fazia esta merda. Você tem que pegar o Panzer! Atalha! Evento ou Objetivo! F*** vocês estão aqui... a fazer o que? Então estamos a fazer o mesmo que o que estamos. Devei um. Vou tentar matar as gays e falhar! Pois. Eu já matei um! Não! Caraca, eu estou sniping! Para caraca! Está o tanque atrás! O que é isso que faz? Atrás! Atrás na colina! Quero ver se vejo o tanque! A merda faz a final! Caralho do sniper! Não é nada! É só uma mira cozer! A colina... ah não! Por que tem um tanque ali em cima? Não é nada! Veja isso! Verdade! Como é que é o... Como é que eu faço o drop? Atrás de vocês! Deve ser a tecla 3! Foda-se! Tentei pôr uma munição no chão! Está certo! Não sei como é que o gajo me matou! Obrigadinha! Estava um gajo a tentar vir pelas costas! E ir para o lado esquerdo! Um down! Na frente! Morri! Outro down! Biller! Aqui onde eu estava onde o morris me pode chamar a artilleria! Sabias isso? Espera aí! Com o teu sniper eles gastam aqui ao pé! Ai foda-se! Parece que os gajos me iam flanquear! Sai de combate azul para poder nascer entre isso! Ok! Obrigado! Atrás da colina... Estou um 3! Qual delas? Há tantas? Ah! No comboio! Certo! Foda-se! 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 Foda-se, meu! Foda-se, meu! E... Postei! Um down! Bumba, 2x! Resto! Nas paletes! O que é que o 3 faz, caralho? O que é que o 3 faz, caralho? O meu lança rockets, o médico lança rockets Estás a brincar? Ah, caralho O médico lança rockets Só agora é que dices Foda-se Então, não avisas a mal Eu tenho que estar a lançar rockets Ah, moleque O médico 3 O médico lança rockets, está certo O médico não traz o assalto, desculpa Ele lança granadas Ah, lança os territórios Eu não tenho Não trouxe Oh, azul, estávamos a ganhar Foda-se Tu entras e um gajo perde Olha, 12-12 Ah, espetáculo Eu não sei porquê que não vamos dar para esses quadros Quem é que foi esse quadro maravilha? Os gajos do pingalto, ah Espetáculo Quatro gajos com pingalto é que ganham Eu recebi o Windows XP Oh, azul, tu já mandaste o convite? Não Não, espera aí Até já vai Ele não gosta de ti Não Sniper, espera aí O que é que esta merda faz? Tá O que é que não está a dar? É para fazer spot dos inimigos, cara Olha esta merda Aquela merda Isto é tão estúpido Ah, é para estar num sniper E o outro sniper está com a mira até estar gajos Isto é estúpido Isto é estúpido Tão Barre Diário e granites Nice Como é que lá ativa esta merda? Deve ser Não é nada disso Invento quatro Eu sou o Bob, o construtor Constrói caralho Vocês não viram a base? O que é que eu estou a construir? Para me farbado, é a coda! Onde? Agora construí a barricada ai ao lado... Não dá para construir? Dá sim senhora! Qual é a tecla? Vizes! Caralhos vos foda... Nos vamos vir hoje... Já vi! Então vamos começar a construir, que eu já estou farto de construir. Estou atrás de ti, estou atrás de ti. É melhor não ir para aí, pois não? É melhor deixar-vos sozinhos. Eu fico com esquerda. Já está. Eu olho esquerda. Apesar de esquerda, eu não vi ninguém. E onde tens o mar? Para aqui, não é? Sabem, ele com as cenas do mar e o caralho. É magnífico. Lá está ele com o magnífico, olhe para mim. Eu gosto de ver coisas. Não gosto de chegar. Eu vou te empurrar ao azul. Por acaso, a paisagem é difícil. Está. Não viemos estar ao mesmo sítio. Magnífico. Eu vim buscar a Ammo. Sabes que eu tenho Ammo, certo? Está a brincar. Quer dizer, eu ando a espalhar Ammo por todo lado. E ali nada. Só tenho... Estou. Olha, que humilde. Como por exemplo, eu neste mapa agora, aqui neste espaço todo aberto, estou com 88 FPS. E o meu processador está a 57. Sim, onde eu estou estou com 80 FPS. Agora, sem FPS, num sítio onde nós estávamos, não pode dar. Sim, eu mandei-te uma screenshot. Mandaste-te uma screenshot quando tinhas aquela merda parada. Foda-se. Não é foda-se. É a realidade. Não, não. Foi para te mostrar... Que não tens a mesma gráfica. Mas eu já há da gráfica. Vamos lá! Vou puxar aqui um presente para os gajos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eles estão... Vamos lá! Ui! Foda-se que não morra, meu! Foda-se que pariu! Estão dois ali na neve. Ah, não vi. O gajo estava deitado. Estou morto! Estou morto! Estou morto! Por favor! Help! Help! E ninguém me disse como é que se faz isso. Martel! Obrigado! Você tem que me ajudar! Me! Me! Quando você carrega na roda de rato para ir buscar o outro arma... Ei! Não tenho! Não tenho! Não tenho! Toda a gente tem! Não tenho! Toda a gente tem! Não tenho! Não tenho! Foda-se... Eu gostava de nascer mas vocês não estão permitindo tal coisa. Eu não tenho! O que é que eu fiz? Halfway to Victory! Hum... Hum... Não tenho! Não tenho! Não tenho! Ei! Estás a brincar? Estás a brincar, meu! Olha a fortaleza que estou aqui, Augusto! Ei! Nós vamos morrermos aqui! Obrigada! Eles também são porreiros, ao invés de estarem em vida... Ah, fodeiros! Deixa eu ver uma coisa... Isto ia ter assim uma cena qualquer para assinalar os gajos mortos? Então aí está, assinalado! Aí está! Zulo, Zulo, Zulo! Olha aqui a f*** dessa que eu fiz aqui! Oh, que eu estou f***! Oh, meu homem! Joga, caralho! Joga! Eu não tenho martelo! O meu martelo não... Olha, o outro... Tu realmente és primo do COE! Porque o COE onde compra um jogo é sempre diferente de toda a gente, caralho! E tu, aqueles bichos é igual! Vocês são primos e não sabem! Olha, mas já descobri o lança-granadas, por isso... A seguir é o martelo! O martelo é o primeiro item, caralho! Antes de dar uma principal! Estão ao zero! Estão ao zero! Oh, que caralho! F***-se! Eu não sei, estava de vida! Não posso! O gajo leva um atchote e não morre, meu f***-se! Obrigado! A menina são no chão! Não posso mudar de classe, não! Ficaria com o sniper! E aí dá merda! Oh, Jolo, onde é que tu andas? Passei a ponto! Deixa aí uma caixinha! Tá aqui à frente! Aonde os gajos estão aqui? Estou num voo! Está onde? Está o outro! Está o outro! F***-se! Atrás! Não? Não! Não! Precisava de vida! Alguém tem vida! Ou não? Não, não precisa, afinal! Iiii! Malotófio, cara! Iiii! A mulher grita! Sei lá o que, meu! Violência doméstica! Epá! Os gajos estão aqui a atacar a B, meu! Venham-me ajudar! Então, mas eu não tenho nada a ver com isso! Estou a fazer a tua obrigação! Olhe atrás! Olhe atrás! Olhe atrás de vocês! Atrás de vocês? O atrás é onde? É que há muito atrás! Se nós estávamos em C... Atrás de C! Poda-se me vi, cara! Na B! Está ninguém atrás de C! Lave contrário ao sol! Homem, estávamos no C! O que é que tu queres? Por cima da montanha! Olha lá em cima! Poda-se, foi tudo na B! Na data de gás! Sim! Onde é que tu tirastei isso? Eu tirastei isso pra lá! Vida! Vida! Vaguete, Vida! Vida, Vaguete! Vida! Vida! Sei lá como é que sai isto! Não é que... A ponta pra mim! A ponta pra mim! A ponta pra mim! A ponta pra mim, cara! Já tá! Vida amigo! Levante! Ajuda-me, cara! Se faz favor! Ajuda-me! Ajuda-me! Foda-se! E-Rip! Olha, eu já levá-me os cornos! Espera aí, Zulu! Já acho que não vou conseguir! Já morri! Já não! Que eles estão logo! Como é que ainda não mate ninguém? Só um caso! Foda-se! Não entendo! Alguém está aí? Para coisa não? Oi? Porra tudo? Ajuda-me! Foda-se! Matei para aí 3 ou 4! Só tenho uma kill! Foda-se! Olha! Foi com o meu! Eu não vou! Eu perco! Vocês não me mataram a todo a compra! Vocês o que foi a tirar não foi a deno! Ai foi! Não, mas apareceu-me que eu... Por isso é que... Não é possível. Foi um gajo para a minha direita. Acima do telhado. Olha, acabei o jogo com 2 kills. Estou muito satisfeito. Curioso, os outros continuam a fazer kills como o caralho. Viva o ping! Hihi! Outra vez as melhores das asquadres! Como é que não fomos nós? Podemos ter sido nós, cara. Essa coca... Tioe! Tioe! E o que? Fique... Be mine. Ainda não tenho os trates disponíveis. Olha, vamos para dar um bocado ao Gassam. Água porca. Eu ainda ando a procura de Marta. Oh meu Deus. Estás numa chatear as pessoas, mas já estou a ver. Isto é do caralho. Pronto, o squad leader. Ora, eu não vejo os pontos meu para capturar. O que é que se passa, caralho? Não há. Então, não presto nada. Ah, opa, não podemos estar aqui à espera. Ah, medic! Vamos lá! Onde é que ele está? Ele não respeita ninguém, caralho. Não quer saber de nada. É um egoísta. Individualista. Onde é que eles andam? Onde é que eles estão? Esquerda, a nossa esquerda. Estás a ver onde eu estou? A minha esquerda. Estás a ver o Sol. Diz as horas. Olha, por que é que eu sou azul? Olha, ajuda. Onde é que vocês estão, caralho? Fui dar assistência ali a uma menina Ah, que eu tô fudido Nem parece que és um gajo dos caras em competição de BF Tu estás muito velho Tu és muito fraco Foda-se Olha o Zulu Caralho Tu fazes spawn em mim, assustaste-me o Birem, assustei-me outra vez Mas foda-se Assustei-me duas vezes seguidas, gajo Foda-se 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 Não estava a contar com ninguém Cai-me tudo em cima Foda-se 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 Tá complicadas da merda Foda-se Opa A SAP anda cá para dentro Anda cá para dentro Tudo cá para dentro Isso está aí um gajo Vamos dar a volta Foda-se 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 O gajo está lá em cima no camboi Foda-se 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 Olha, Safari Tem duas vezes para o lado gutenberg Erra Foda-se 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 É melhor afastar-me, que é para vocês fazerem spawn. É pá, tu tens uma capa que voa ao vento e tudo, meu. Foda-se, estás todos a nota. Não sei se vou conseguir estar aí, um gajo. Ou não, se calhar não. Estás a brincar, meu. Foda-se. Arrebenta uma granada ao pé dele. Olha, eu não estou, está aqui um gajo. Vai sair. Pois está, pois está. São dois, três, quatro, cinco. Ainda não matei um único gajo, meu. Foda-se, a sério, mano. Este jogo está a falhar nesta merda. Tu disparas, disparas para ser o Kod, meu. Foda-se. Não, não, não. Tu disparas e matas. Quando matas? Foda-se. Eu mandei a granada ao pé do gajo. Foda-se. Com uma granada ao pé dele e tiras de mim e do gajo slam e o gajo não morre. Foda-se. Eu não posso ir à tua beira. É morte já. Agora estou a lagar para caralho. Agora não sei porquê. Olha, um gajo não estava. A direita. Pau, está morto. Falei aqui. Dois à direita. Por que por caralho? Estão uns gajos acampados ali em cima. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Dá. Fala-se. Fala-se. É para aí, mata-me. Foda-se. Ah, espera o outro. Não estava a ver, foda-se. Ahhhh, matei um, morri quatro. Dá-me a mão. Um médico. Vamos experimentar um médico. Olha, 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 vamos fazer o seguinte, a partir de agora vamos andar todos juntos, ok? Não. Vês? É bem feita. Deus castiga. Eu morri na mesma fase. Ah, mano, mano, mano. Foda-se para o puto do meio. Anda, deixa de estar deitado, escale-se. Já tens de silicone, bora. Anda, 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 anda. Acima. Está a granada. Está morto. Está? Está. Vou subir lá ao próximo andar. Deixa eu ver aqui. Está ninguém aqui em baixo. Estes tropos de FPS. Sim. Por aqui. O que é que se dá para, Adam? É, espera aí. Tem um gajo a passar aqui. Foda-se mesmo. É, meu. Não deu hipótese. É, meu, estes... Olha, os gajos centital, por isso é que estamos a levar no pelo. Os gajos centital se vazaram. Agora temos um gajo noventa e tal do outro lado. Está a foder-nos. Cuidado! Cuidado! Atrás de vocês! Pois! Acabei de spawnar! Nem deu tempo para nada! Morrei instantaneamente! Eu não sei! Eu estou a brecar pra caralho! Não consigo fazer uma pizza! Estás isso com DX11 ou 12? Não faço a minha vida! Se estivermos a 12, essa merda breca é pra caralho! Deixa eu ver... Eu estou aí com muita perda de pacotes de informação! Volteiro, volto a estar a buscar o símbolo! Bota a água! Não consigo ver! É, não avanças! Estou na água! Não consigo ver! Se fosse só dentro da casa! Se fosse só dentro da casa... Agora fiz 74 damage a um gajo! Com uma granada! E o gajo não morre! Foda-se! O que é que faz esta merda? O que é que me deu ali e veio? Era eu! Foda-se! Esgue-se o... Fo... o Shaki meu! Esqueces-se de repente... Ainda a meia de tes Umutara! Não deixem-os ocuparem esta dada. Phine-se! Não percebes estes bırakates! Foda-se e Joe lever! Ohvadezer! Tenti-se de entrar! Não se deem atrás! Polteiras건히! Fedendo as primeiras coisas de baixo! Eu tenho que small… No tamanho! 100 FPS... Hã... Tente... Isto está tudo em medium, mesmo assim estou a brincar de proteção. Começo a disparar, não consigo fazer nada. Sniper ao fundo. O que é que me está a bloquear, é? Sou eu. Roda, sai de trás de mim, cara, que eu quero fugir. Sai de morrer com os snipers. Olha, olha, olha a coisa na carinha. O que é que está a bloquear, caralho? Foda-se. Faz um perigo. Morrer na carrinha dos gigantes. Foda-se, é para de mandar imagens, foda-se. Pumba, headshot, vai para o caralho. Não, é que estava a fazer confusão. As vossas placas, as gráficas, eu não estou com esse, eu estou com mais FPS. Tu estás com 1.060. Estou com 1.060. Resolução de imagens é que tu estás. Ganei-me, ganei-me. 1.060, peraí, diga-me. 1.060. 1.060 por 1.080 e 1.060. Certeza absoluta que tu não tens essa merda configurada É totalmente útil. Oh, Miller. Deite-me a screen shot, como está a tudo direto. Não é possível, senhor. Se eu estou com isto em high e tenho merdas ligadas e não consigo ter 100, Mas alguém te mandou nascer em mim. Foda-se. É que já morri nova. Para de mandar-me imagens. Foda-se. 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 Uma mãozinha, se faz favor. Obrigado, amigo. Os companheiros de equipa são melhores que os companheiros de squad. Vou ver mais nada. Chispa. Foda-se para onde está a apontar. Foda-se... Foda-se queret. O que é isso? Levite, levite! Peraí, peraí Se está a pensar que eu chamo... Que é a tampa Da tampa Foda-se, estou por nós não ir no... Não Aponte, aponte, aponte um gajo Foda-se Ui, aqui não, aqui não Vamos à volta Batei o médico para não fazer o rival Realmente está difícil Realmente está difícil Estes eles vão te ajudar Não é que isto está só meio dos anos E já está aqui gente profissional Do caralho é para isto É só profissionais, meu 24,5, hã? Mas já teres uma armazita dejeitosa É só patos aqui Nossa Não faz possível ou o quê? Ai, 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 ai Caramba Ai, 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 caramba Ai, 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 caramba Tem calma, bro Tem calma Que cara é da nossa equipa É da equipa Deus Epa, está ficando um voeiro É que se passa E já estou morto Pumba Tá, Anime Sport Obrigado Antes morrestes Já morri 12 vezes, garalho Olha, alguém morreu de perna aberta para mim Sim E é tudo a revive Mas eu nem sei de onde é que eles disparam Mas eu nem sei de onde é que eles disparam Mas eu nem sei de onde é que eles disparam Mas eu nem sei de onde é que eles disparam Quando é que eu ganho uma arma de jeito Mas este spot, este spot não está a funcionar lá muito bem Mas este spot não está a funcionar lá muito bem Um milhão deles? Bah, eu não sei porque eu estou a tentar fazer spot dos gajos Os gajos não Ganhamos É um juízo na tua cabeça É um juízo na tua cabeça 31,6 Ah, e é nível 9 Por isso não Não deve ter uma arma assim por aí além Hummm 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 É um médico nível 6 Olha para mim Já sou crescido Oh, oh, oh amigo Não, não Já para aqui para a squadra Já para aqui para a squadra Quem lhe deu a autorização? Eu não sei que ideia que vocês têm Eu tenho que trabalhar amanhã Quê? Foda-se Olha-me isto Foda-se Eu nunca te conhecia mentires, meu Ah, só para a primeira vez Nem com dificuldade de respiração Mas... Foda-se 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 De sniper E não os matei Alguém matou Foda-se Como é que é possível? Foda-se 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 Faz-se Foda-se Foda-se Ta-se Calma Teра...? ? Vamos falar o Zulu Oh obrigado, oh obrigado Ouuuuuh Um cojozinho mais está ali Foda não consigo matar o gajo Já vou morrer também Bem vindo ao COD, um gajo velha puta da cabeça e não consegue dar headshot COD, COD, não percebo, é sério que não percebo esta mão Minas, vou fazer grande merda com as minas, mas minas Pumba, fortification destroyed Está um gajo aqui do meu lado Espera aí que estás sozinho, vou vir por aí agora Ah, mas eles estão a ver, tenho dois a vir por aqui Deixa eu ver se esta mais está rebenta Não sei quantos tem Agora um, dois F***-se, rebenta Estou atrás Uh, peraí Passa, 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 passa tu, passa Ah, não é aqui? Lá dentro Lá Olha lá o outro Guarder, guarder, fiz vida Não consigo dar municípios a mim mesmo Dá-me vida, caralho Dá-me vida, senhor É, f***-se Atrás de ti Boa Revive, rápido, rápido, rápido Levanta-me, filho, que tu atrás de ti Não é levanta-te a ti, levanta-me a mim, que eu morri primeiro, caralho Pai, eu não sei quem foi, olha, veja Então F***-se, interrompeu-me Ai, o caralho Tio, avisa, não te ponhas logo a te esperar Está morto Está morto Tio, está morto lá dentro F***-se, tem municípios F***-se, tem municípios Quebrões, meu Já viste? Um gajo aqui, se for aqui para o caralho, e as filhas da p*** ali F***-se 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 Tem um a dar a volta Tem um a dar a volta Ih, está um à frente Está outro, f***-se, meu F***-se Ah, meu, como é que um gajo faz Ah, meu Eu não entendo como é que eles matam rápido, meu Seja aqui, seja não Quando seja em que os jogos foram nos dias de hoje F***-se Meu, o gajo... o gajo passou por mim e nem me reviveu Ah, sério Ah, que bando de p***s Ah, o mais triste é que tu não precisas ter médico para dar revive Olha lá o outro, não vê? Ah, isso me foi das merdas Tio Vai para o fundo, f***-se Preciso de vida Ou morte Tá ok E esse que vai morrer em ti, mas não Não deu Que caralho Isto é o quê? Cuidado que está aqui um gajo atrás F***-se Eu estou a ir aí Eu acho que não vou chegar Acho que vou morrer entretanto Não Não, não que o gajo está lá ao fundo Não, não que o gajo está lá ao fundo Anda, anda lá O que é isto? Eu queimo Não, não que o gajo está lá ao fundo Pode ser, tem calma Os gajo comecei a flanquear e o gajo se f*** logo Objetivo Anton está perdido Olha por aqui Objetivo o que? Ele foi capturado lá Os gajos vão para vocês Para vocês Para nada Não sei se... Dei caralho Não é estar morto É dizer só alguma coisa em condições Porque ele fiquei olhado para todo lado Acabei por não perceber e acabei por morrer Esteve mais específico naquilo que disse Porque confundis-me completamente É saber se... Não sei se quer perceber Se tinhas morto ou se estavas morto Matei um Mas estava outro no prédio Está lá à direita Ainda continua lá Não consigo ver o lugar Caralho Está à esquerda Está à esquerda na zona da água Para nada no prédio Está na água Desculpa o gajo está à esquerda É Está no prédio Está à esquerda e à direita Naqueles prédios Não consigo ver Não consigo ver Olha eu vou morrer Queres ver outra vez? Não vai correr nada Anda para a direita Não vai para aí Anda por aqui pela água Olha pela água Está lá onde? Não ganho ali Não ganho ali naquele prédio Ele li do lado direito Para em cima Estão perdendo o terceiro batalho! Tu é um gajo de virilho. Sim, vida. Sim, vida. Vida, senhor. Oi, calma. Foda-se, falhei os tiros todos. É sério. Porquê que o spot não funciona, meu? Foda-se, meu. Tu demoras tanto tempo a dar vida, meu. Foda-se. Só agora é que me dizes que estás médico, meu. Foda-se. Eu tenho um gajo comigo, que é um cunas do caralho. Foda-se, está ali do outro lado a olhar. Foda-se. Só jogo com cunas. Foda-se. O gajo B é nós a levar tiros. O gajo não se mais. Fica ali a olhar para nós. Claro, estou-se nas vezes estou pedindo assim. Foda-se, brutal. Me interessa, vamos lá. Foda-se. Foda-se, meu. Como é que é possível? Então não, entra lá dentro. Foda-se, está parva esta merda. Não é por aqui. Por aqui. Por aqui. Foi. Foi um tiro de onde, caralho? Foi uma daquelas gramadas. Ah, sim, dos snipers, estou a ver. Tudo ali sentado. Foda-se. 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 Mata três seguintes, está certo. Não pode dizer que isto não é tipo pode, porque é, foda-se. Cinco nove, meu, fogo. O gajo vira uma esquina, é logo morto. Teste que sair aí da água. Senão não consegue fazer. Eu estou com 19 ping. Vocês estão com o quanto? O Zulu está com 55. O Zulu está com 39. O Zulu está com 39. Isto é falso. Nem para a Inglaterra, nem para a França, ou para o cara que seja, tu tens um ping destes, caralho. 30 e tal. Isto é falso. Eu sinto que faço zero neste jogo. Foda-se, sério. Foda-se. 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 O que é isto? Ah, Smoke Grenade. O que é que estamos a jogar? Prontline? É Battlefield V. Ah, não era médico, mas ok. Move the front line all the way to the enemy's headquarters. Está a sniper para frente. Está a sniper para frente. Foda-se. Veja isto em médio e esta merda... Está a sniper para frente. Eu dei um tiro. Foda-se. Três guys enfiados em uma casa. Obrigado, tanque. Foda-se. Foda-se. Que filha da putas o tanque, meu. Foda-me a grande. Ok. Pronto. Está bem. Posso jogar com um sniper que se foda, não é? Não é isto que eu quero, mas vai ter de ser. Cabrão, não morreu. Meu. Por que é que o spot não está a funcionar? Ah, está a brincar, meu. Só vejo a puta da cabeça do gajo. O gajo não morre. Mande granada. Aquela merda há não sei quantos sites ao gajo. Não morre na mesma. Não consigo. Não há controle. Foda-a. Defeito. Corte-te. Foda-se, foda-se. Ah, cabrão, agora este é? No outro lado do... Eu só não estou a perceber porque é que o meu spot não funciona mesmo. O que é que tu já fizeste para estar a rir assim? Eu acho que o 3D spot está todo bugado, mas... Ah, bem. Estes gajos conseguem... Ah, atrás de uma árvore. Foda-se, o gajo parece uma árvore. Foda-se, foda-se. 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 É que um cadázinho. Eu não sei, mas... As rochas não fazem... Não protegem? Eu não sei. Eu sei que o gajo está atrás de uma árvore. E é pelos bichos que ele vem pela árvore. Foda-se. 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 Eles não ficam... Eu também não consigo. E já estão mortos. Foda-se, incrível. E já estão mortos outra vez. E já estão mortos outra vez. Foda-se. 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 O objetivo está aberto para atacar Gok O que está acontecendo? Vamos lá! Olha esta merda meu! Por que atrás de uma árvore? Por que a senhora! Teste! Eu não estou a ver meu! O cara está a ver! Por que a senhora está a ver! Não! Teste! Eu tenho que dar uma mira pior mas! Nós perdemos o objetivo dock. Olhe! O inimigo está lá! Foda-se quem é que anda a arrebentar as casas? Foda-se cara! Já me viu! Foda-se! Deu-me-eu! Continua-me a acertar! Espera! Foda-se! 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 Uauu... Foda-se! Se pode não se fode ninguém Está um gajo dentro da casa A nossa frente Ai é nosso Onde é que estás? Estou atrás Mataram-nos os dois É aquilo que estou a dizer, eu não consigo ver os gajos Se quer Mete a mira seis vezes Não, não é isso Eu estou a ver os gajos Vou tentar marcá-los, não consigo marcá-los Simplesmente não consigo marcá-los, não sei porquê E isso é que é o mais estranho Sabe o que é mais engraçado? Cada tiro que eu dou Não mato o gajo E acerto-lhe, mas faço spot Ok, está bom Olha, e agora eu morri do nada Olha, dá-me aí rir, vai ver se faz favor ou se é Não sei como morri Ao invés de matar, dou spots Não sei que merda é esta Que habilidade é esta Estás a carregar Estás a carregar aonde? Não, disparo e faz spot Spot dos gajos Cada vez que fizer certo Importante Mais gel gehe Toma, cabrão Ok Oh, enemy spot Enemy spot Ontem vez enemy spot É só triste na cabeça, mas é enemy spot Aquele veículo foi derrubado! Aquele é o outro! Aquele é o outro! Você conseguiu o botão! Não devemos deixar os inimigos levar este sector! Ainda vai te foda! Tu dás derrubar e também não dás! Luda-se! Que foda! Seus gajos vão se meter à minha frente! Vamos ficar sem munições! Eu acho que quem dá os votos deve ser o... O Sniper! O Minoclo! 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 Os gajos vão ir ao contrário! Os gajos vão ir pela esquerda! Um Parashoot! Atrás de nós! O Minoclo! 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 Depois a engraçada é que morri completamente em pé, a minha personagem ficou em pé, com a arma a apontar. Tá certo. Ah e tal vamos adiar o jogo um mês para corrigir os erros. Oh man, chupa, nem três vezes spotting consegues fazer de jeito. Olha, é o A, cuidado, o que é o A. Olá pessoal, estou a fundo. Faz rival rápido. Ai, a foda-se. Olha o C, faz-a-se. Olha o C, faz-a-se. Caralhó. Onde é vir suplais? Aqui ao pé de mim, na zona perto do V vai cair suplais. E eu? Eu deixei-te emos. Aqui atrás está o C, faz-a-se. Aqui atrás está o C, faz-a-se. Do lado da água. Caralho. Ah pá, eles estão-me a ver, não estão-me a ver, foda-se. Tem-me a sniper. Já vi um. Ah, já sei, o Cluj Binópolis posso marcar os gays para o... Sim, já eu tinha dito. O gays do... Está a tank aqui, meu. Está. Está um gays à esquerda com... 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 Com explosivos. Está... Está bom. Ah, estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Deixa ver se eu apanho. Oh, oh, oh. Estou a morrer, sei lá de onde. Foda-se. Oh, oh, oh. Estou a morrer, sei lá de onde. Foda-se. Sinto a... Estou a ver, sei lá de onde... Um... Desculpa-se a teria hora e o último objetivo do Charlie. Oh, está brincando com... Um... Um... Um, dois... Um, três, dois... Um... Um, um, um... Um, um. Um... Um, 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 um... É muito rico que um Panzer. Foda-se. Filha da puta. Antes um Panzer do que um Panda. Uma cenoura no cu. Oh, então. O Charlie foi destruído. É assim que veio na parede. É que gira. Se eu puser a carregar no 3, ele lança? Não. Vamos agora. Vamos ver. Deixa eu ver se apanho o gajo. Esquerda. Vários. Foda-se, meu. Foda-se, meu. Despara, despara ou não morrem. Tá. É. Vamos lá. E aí? É! É! Bem, agora damos um preco já. Andava há algum tempo. E outros, meu. Foda-se, os gajos estão dentro da casa, meu. Já, menos um. E eu tô a brecar pra caralho, meu. Eu também tô. Tem um. Posso ter da ligação, caralho. Que essas nós estamos em Portugal. Nossa, avisou-se em Portugal, caralho. Enemy spot com o Ita. Foda-se, oh meu, sério, meu. Meus gajos aparecem do nada, meu. Foda-se, meu. Tem a volta ao filho da puta do bankar, a verna. Ah, foda-se. Guarda-se por isso! Foda-se, Rogan! Não consegui fazer spot a ninguém Este spot é uma merda Foda-se Uma bela de uma merda Este spot é meu Continua-se A filha Você não está a ver um pont amarelo na ponte? Este não é spot que podemos falar Isto e estilo um marking? Esta é tudo spotting Esta é tudo spotting Os triângulos na cabeça Os arancos A sério! Estas duas ganchas à frente e falam de mim Puta que parada Eu preciso de ajuda! Fala! Os objetivos devem ser defendidos. Está escondido. Não consigo fazer spot. Deixa eu ver se eu consigo spotar assim. Exatamente f***. Preciso de vida. Preciso do caralho. Oh Azul, vou dar para que vida atrás. Não é preciso Azul. Ok. Ok. Além de me fazer tipo... além de me pôr em combate... É isto que eu não percebo. A sério que não. E este jogo para mim não tinha piada nenhuma Sniper. Apesar de um gajo estar acampado em qualquer lado, está bem. O que eu mostrei por exemplo nas Sniper. É que tu... Dás um tiro certeiro. Dás o hit e... Foi só spot. A sério está um já aqui no ponto. F***-se como é que é possível. E dê-lhe um tiro certeiro. Vá lá em cima da tachada. Que c*** é aquilo. F***-se... TAN-Lhe isto não tem posição nenhuma, meu. F***-se. Isto é não. Para defender a bomba, temos de defender a bomba. A bomba está ali. Porém fica presa na porta. Está aí um banco na porta, meu. Eu vejo Tirs a vir da direita para a esquerda, mas no entanto não está ninguém aqui. Eu vejo Tirs a vir da direita. ... num bunker qualquer. Os gajos estão atrás de um bunker para ir a 100 metros de nós. Tem um gajo da bomba. O gajo atrás do... Tem um gajo atrás da arde. Aqui. Você viu? Eu marquei. É um gajo à esquerda. O gajo manda o fundo perto. É. Eu não consigo ver. Tem três gajos ao lado. Tem três gajos ao lado. Tem um meia. Opa. Não tenho nades. Não tenho caralho. Oh. Não consigo ver algum caralho. E marquei os gajos. Mas pronto. O engraçado foi. Nasceu um homem à esquerda. Nasceram logo dois a seguir. E nenhum morreu. Tens um gajo à tua frente, na vedação. Veja a Sour, eu tenho gajo a apontar para mim, foda-se, já fui. É que os gajos paradinhos, a nascer uns nos outros, e dei um tiro, não tiro a dano nenhum. É um... Olha aí, é um... Deixa-te agora um... Oh, não estava a ver... Oh, oh, estás a brincar, é? Eu nem sei de onde é que os gajos vêm, mas pronto. Um tiro certeiro. Eu olho para um lado, olho para o outro, não beijo ninguém, de repente... Ah, pah... Eu também tenho que ir embora. Mas não obstáculo a ti vai nada a isto. Legal. Foda-se... Estou a conseguir... Miller, vamos depois ver as fotos que eu te mandei. Olha... Eu... Eu já te disse que não gosto de homens, as coisas estarão a uma nota... No descrito de ti, que eu já te disse que não, não. Ok? Não. Coisa, pá. Assignments. O que é que falta? Self-load rifle. Cara, kitty, kitty, kitty. 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 É sério? É sério que eu só fiz 10 shots? What the fuck? Olha... Eu tenho feito muitos, muitos spots. Caralho da Sniper. Vês? Eu só sei que acertavam. Estávamos no servidor inglês, com 30 e tal de ping. Epá, isto é impossível. Nunca vi nenhum jogo, a dar 30 e tal de ping num servidor inglês. 60... E... Team Deathmatch, oh my god. Caralho aqui. Zul, vamos para Berlim. Para Berlim, caralho. Pá, a igreja normalmente é o último sítio, que os gajos... Toda se faz isto há com uma imagem do caralho, Bill. Yeah. Mas a imagem não define o jogo, ou seja. Então é exato isso. O jogo pode ter o melhor grafismo do mundo, e pode não ter a melhor jogabilidade. E é o suficiente para destruir o jogo. Pau, 8 shot. 8, foder, boi. Estes guys já estão com... Já tenho outro Sniper, caralho. Ok. Aqui ainda é pegar. Ah, a outra. A outra já. A outra não é assim tão ninguém. Bem. Vou levar para... Carido médico. Ops. Enganhei-me. Carreguei na tecla errada. Está. Jesus que puta do abrigo. Estou a brigar por todos os lados. Foda-se. Ops, peguei na arma do gajo sem querer, ops. É que tens aqui armas que nem têm diferença umas para as outras. Ah, tão bom, onde é que eles andam? Olha Miller, até digo mais, o meu jogo está a fluir melhor aqui no BF do que no código. Nem vendes. Foda-se ao Miller. Opa. 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 Opa.